E mais de um bilhão de reais estão sendo investidos em obras de infraestrutura nos aeroportos das cidades que vão sediar a Copa de 2014. Esta é a maior execução orçamentária realizada pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek em Brasília e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Os investimentos são para obras de ampliação, reforma, compra de equipamentos e também de terrenos para melhorias dos serviços oferecidos aos usuários nos aeroportos brasileiros. Os recursos são também para a compra de imobiliário para as novas salas de embarque e desembarque, sistemas de segurança e vigilância, veículos operacionais e equipamentos de navegação aérea para aeroportos administrados pela Infraero. Os recursos vão permitir, por exemplo, a instalação de cinco módulos operacionais nos aeroportos de Viracopos, Guarulhos, Vitória, Goiânia e Cuiabá, inclusive com ampliação da capacidade de passageiros. Estão sendo realizadas obras em aeroportos de todas as regiões brasileiras, como a revitalização de um trecho da pista de maior extensão que fica no aeroporto de Cumbica e ainda em Fortaleza, São Luís, Uberlândia e Santarém, no Pará. Neste ano, estão em andamento processos licitatórios para obras nos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Cuiabá, Salvador, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Macaé, Goiânia e Aracaju. Outra perspectiva para 2012 é de que obras de reforma e ampliação dos aeroportos de Guarulhos, Confins, Manaus, Galeão e Curitiba entrem em fase mais avançada de execução. Então, vamos lá.